o pessoal a gente tá aqui para apresentar o edifício aqui é a praça né a praça que construíram nova e o super box né tô para apresentar aqui hoje nesse nessa sequência de vídeos o edifício havana né o edifício havana ele vão ser três andares vai ter um solário uma área para várias pessoas né utilizar ele vai ter apartamentos de dois e três quartos porque eu tô indicando muito esse prédio primeiro que o construtor estudou comigo é uma pessoa idônea uma pessoa é do bem né o prédio entrega em agosto do ano que vem ou seja não é uma entrega longa e a localização dele você vê que a gente tá percorrendo aqui tá passando aqui por super box praça verde ver frutti ou seja você faz tudo isso caminhando conforme você vai ver no vídeo posterior